Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos do sétimo ano. O que está falando o professor Giovanni? Estamos no PET2, semana 3, vamos à correção das atividades. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, se você já é inscrito, aciona o sininho para receber notificação sempre que o vídeo novo for lançado e deixe o seu like. Então vamos lá. Cite evidências de que há milhões de anos atrás pode ter havido um super continente, o pangeia. Então vamos lá. Podemos perceber com os contornos de alguns continentes, com os contornos de alguns continentes, parecem se encaixar perfeitamente. Além disso, alguns fósseis como o mesossauros foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África. E eles não nadaram. Então a gente vê o contorno lá da América do Sul e da África que se encaixa bonitinho. Então é um exemplo muito clássico. 2. Sobre a deriva continental e placas tectônicas, é correto afirmar. Letra A. Deriva continental é a hipótese de que todos os continentes permanecem unidos em uma mesma placa tectônica. Nada a ver. É o sistema de classificação dos continentes conforme as suas respectivas origens. Nada a ver. Deriva continental é a teoria que afirma que todos os continentes no passado formavam apenas um, ou pangéia, e que posteriormente se fragmentou graças à tectônica das placas. Correto. Correto. As placas tectônicas são rochas sólidas e fixas. Não, elas estão mergulhando ali. É, mergulhando não, né? É, flutuando sobre o mar. Vamos lá. Questão 3. As placas tectônicas são porções da camada externa da estrutura terrestre, chamada de litossfera, onde estão localizados os continentes e os oceanos. Com base na figura e em seus conhecimentos, responde. Marcando a resposta correta. O Brasil se encontra na placa 3, denominada placa africana. Então, eu não vou nem abrir porque não é na africana, né? A placa 4 é denominada placa pacífica. Vamos ver aqui? A placa 4 é a placa pacífica. Não, aqui está o nome, Nasca. A placa 2 é a... Ah, né? Está escrito errado lá, eu copiei do patch direto. É a sul-americana, onde o Brasil se encontra. A placa 2 é a sul-americana, onde o Brasil se encontra. Certinho. Certinho. Então, vamos lá com a resposta, letra C. E a placa filipina está representada pelo número 1. Já não interessa, mas a gente já achou a resposta certa. Mas eu vou pegar o número 1 aqui. A placa filipina está aqui, ó. Está por aqui, ó. A número 1 é a placa do pacífico, tá? Então, a gente já sabe que não é. Então, vamos lá. Pó, acabou. No mais, a gente então vai ficar por aqui. Beijo para que é de beijo, abraço para que é de abraço. Tchau, fique com Deus, até a próxima.